Ações extraordinárias geram resultados extraordinários. Chegou um novo tempo, um tempo de oração, unção, revelação, mais de Deus. O Nenhuma Hora é uma campanha de 12 horas de intercessão por Heriutaba e Kariré. Serão 12 horas intensas de oração, clamor e intercessão por esta cidade. Você está convocado como igreja a participar desta campanha de 12 horas de intercessão. Na Missão Batista Nacional em Amanaiara, no dia 6 de setembro, a partir das 9 horas da manhã. Venha, você está convocado como igreja a participar desta programação.